Luquinha. Fala oi pro tio aí. Dá tchau pro tio, Luca. Brasilei. Tiago. Fala oi, Tiago. Ela fala que não consegue. Ela é tímida. Olha o teu irmão e o padre ali. Boa noite. Tudo bem? Olha aí a comidinha da Isabela. A comidinha da Isabela. A comidinha da Isabela pra mim é salgada. E aí comiu. Tá muito bom. Tá supim, padre. Tá vendo aí, Isabela? Principalmente o feijão aqui. Parabéns. Quem puder comer faz bem pra saúde. Você dá um zoom aí. É feijão de corda. Olha aí, Isabela. Muito bom. Depois fui eu comer. Depois o resto eu partilhei com algumas pessoas. Pelo menos o feijão ele comeu. Maravilhoso. Tá lá. Tem que puxar bem pertinho, galera. Vai aparecer as bucas. É. Deixa o zoom lá. Pega lá agora, Felipe. Pra mostrar aí. Acorda, Vanessa. Tem que fazer o filmagem também. Deixa eu ser lá primeiro. Pega no arco, coitado. Tem que puxar zoom, não? É. Ah, tá vendo? Pra ele precisa, Maravilhoso. Ah, é. Pra ele tem que puxar, né, gente? Vai ser azul, menino. Tem mais de um arinho só. Quer rematar? Precisa, Isabela? Vai, Lucas. Toma um pouquinho de refrigerante. Não, um pouquinho pode, né? Não? Vendo esse jantar maravilhoso. Como é que é o jantar aqui? Muito bom. Boas companhias. Boas companhias. A Isabel que mais comeu, viu? Pra quem não sabe, a Isabel fez prato. Nós estamos com medo da Isabel passar mal. Porque a Isabel comeu demais nessa noite. Comeu macarrão, carne, linguiça, arroz, salada. Nem tem linguiça? Para, Isabel. Para, Isabel. Não come tanto assim. Mas olha a cara dela triste de tanto comer, gente. Ó. Pode falar. Maravilhoso. Maravilhoso. Para, não leva o passado. Tchau.